Bom dia, Leste, Nordeste e Minas Sobe o som! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, já que tinha uma emucuri, vale doce, vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. Um show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim! Na pegada do BG com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Hoje a gente vai junto, misturado e abençoado, até ali por volta de 2h15. Não me abandone, vem comigo quarta-feira! O coração da semana, 30 de março de 2022, hein? Amanhã, último dia, já pode arrancar a folhinha amanhã. A primeira folhinha lá de março pode arrancar. Aí já foi, janeiro já foram, né? Janeiro, fevereiro e março. Já será abril! É, ué, já está no ALBG com imagens ao Vivaçu. Na lente dele, Rodney Ferreira em Ipatinga, no Vale do Aço, mostrando aí o perímetro urbano da 381, que corta aí o bairro Orto, em Ipatinga. Conhece esse trecho aí, hein? É, está pertinho ali da sucursal da TV Leste. Olha lá o Rodney, mostrando o fluxo de gente para lá e para cá. E o povo, quem está indo para casa, está indo para pegar o balão geral. Mas não precisa correr, não! É, vai devagarzinho que nasceu na abertura ainda. Dá para assistir muito balança ainda. Máxima de 35 graus em Ipatinga e a mínima de 23. Obrigado, Rodney Ferreira. Segundo o clima tempo, sol com algumas nuvens, né? Ó, não chove. Chove não. Não. É. E ontem choveu? Não. Aí, negócio de pancada de chuva que ia ter aqui ontem. Ah, até foi pancada de sol. Vem comigo aqui, nessa edição você vai ver. Homem é preso, suspeito de estupro de vulnerável contra a irmã durante seis anos. Isso foi registrado em Itamarandiba, vou te contar aqui. Em abre campo, polícia civil prende dois condenados por duplo homicídio no Espírito Santo. Quatro pessoas que estavam em bar são assaltadas em Governador Valadares. Em reduto, adolescente aprendido com drogas, arma de fogo, munições e dinheiro. E o noticiário não para por aí, né? Tem as notícias esportivas no BG. Não me abandone, vem comigo.